previstos para hoje. E nós vamos fazer a inversão da pauta. E, nesse momento, eu quero convidar a Sônia, a Sônia Fachini, diretora de ensino da Secretaria de Estado da Educação, e toda a sua equipe para que tome seus lugares aqui. Isso. Eu já vou pedir que vocês todos se apresentem, mas a pauta com relação à Secretaria de Estado da Educação é em função de um requerimento nosso, de nossa autoria aprovado, que vai tratar do fechamento das escolas do campo, a municipalização do ensino fundamental e o fechamento do ensino médio noturno das escolas estaduais. Então, eu gostaria, antes de passar a palavra para a sede, agradecer a presença dos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Quero convidar também o Evandro Acadrolli, que coordena o Sindicato dos Trabalhadores, para que tome assento aqui. Para quem não consegue visualizar, nós temos vários dirigentes aqui do Sindicato, a professora Catiane, a Alvete, a Uduir, a Elivane, Joaquim, a Vera, a Marluza, Vieira e a Silvia. Então, essa é a equipe que está junto com o Evandro. Agradecer aqui a presença do colega vice-presidente Mário Mota e o ponto, deputado Ivan Nassi. Da mesma forma. Obrigada. Então, nós queremos tratar desse primeiro ponto com a Secretaria de Educação, mas eu gostaria, inicialmente, de contextualizar por que desse tema e também depois deixar a palavra aos deputados para também se pronunciar. Nós temos recebido informações de diferentes regiões do Estado de que as coordenadorias regionais de educação têm chamado as direções das escolas e têm informado, esta é a palavra adequada, informado com relação ao fechamento de escolas do ensino médio noturno e que, portanto, devem ser centralizadas em outras escolas do ensino médio noturno, também com relação a mais ou menos um terço das escolas estaduais que tratam do ensino fundamental para os municípios assumirem. Então, nós temos a chamada municipalização do ensino fundamental de anos iniciais ou finais, e nós temos também o fechamento de escolas do campo, escolas compartilhadas ou escolas que estavam, até então, com atividades ofertadas para o ensino fundamental público estadual, que passariam, então, aos municípios. De lá para cá, nós temos conversado muito com as comunidades escolares, e nós temos ouvido as mais diferentes argumentações, do tipo os técnicos da Secretaria de Educação decidiram, nós da CREA somos contra, mas os técnicos da sede decidiram, e, portanto, os técnicos da sede é que mandam. Outra fala que a gente tem ouvido é que nós temos que enxugar, porque tem que sobrar recurso para fazer o pagamento do plano de carreira descompactação da tabela. Outro argumento é que o governo quer resolver o problema dos 14%, e, portanto, precisa reduzir o atendimento. Todas as vezes que vêm essas falas, me preocupa muito, como professora e deputada, primeiro porque nós temos um princípio, até eu estava olhando hoje, princípio, tanto no plano estadual quanto na Constituição, que se chama regime de colaboração. E, nesse regime de colaboração, quando uma coordenadora da CREA anuncia e informa, ela está ferindo o princípio do regime de colaboração, porque o Estado não é de responsabilidade da gestão tão somente do Estado. Ele precisa, se há uma oferta educacional, ele precisa discutir e compartilhar com as redes de ensino municipais. Então, a gente questiona aqui aos dirigentes da sede também a forma, a forma de se fazer política educacional, que ela precisa ser compartilhada, discutida, a gente precisa ouvir as realidades, precisamos se posicionar com relação a isso. Então, a primeira pergunta que eu faço à sede é quais escolas, quais escolas e por que serão municipalizadas, quais escolas e por que serão fechadas no campo e também no ensino médio noturno, como foi a decisão, quem decidiu sobre isso e de que forma isso foi construído nas comunidades. partindo do princípio do entendimento que não há legislação que obrigue um prefeito a assumir uma rede de ensino estadual, seja ela qual for o ano do ensino fundamental. Porque a Constituição e a LDB são muito claras que ensino fundamental é compartilhado entre as duas redes. Ensino médio é estadual, educação infantil municipal e ensino fundamental do primeiro ao nono ano é de responsabilidade do Estado e do município. Então, o que nós queremos aqui hoje é, em primeiro lugar, ouvir a Secretaria de Educação para que traga as informações adequadas e também ouvir os deputados e ouvir o sindicato com relação a isso. Então, eu quero... Evandro, você gostaria de se manifestar nesse momento? Depois? Ok. Deputado Fabiano, quer se manifestar? Deputada Luciana e deputados e também ao pessoal que vem da Secretaria de Educação do Estado, nós fomos surpreendidos, nós estávamos numa inauguração em Saudades e recebemos um número de pais, de lideranças, que nos procuraram apavorados com uma reunião que tiveram com alguns da Diretoria de Educação de Maravilha, falando do fechamento das escolas do interior de Saudades de Santo Antão e também da Alto Maipô, a escola Carlos Verlon e a Batista Fleck. O que acontece? Saudades tem mais de 800 quilômetros de estrada do interior. O município tem um território muito grande. E o deslocamento não é fácil, porque é tudo por estrada de chão. Não são estradas que sempre estão em boas condições. Período agora de chuvas, tem estradas que são interditadas, tem que fazer desvios, tem que fazer outras rotas. conforme a região que é próxima dessas comunidades, para que os moradores se desloquem para a sede do município em Saudades, eles vão até a BR-282, da BR-282 eles vão até Pinhalzinho, de Pinhalzinho eles se deslocam para chegar a Saudades. É o trajeto que eles têm que fazer. Então, os pais se apavoraram com a ideia ou com a proposta feita do fechamento dessas escolas. Primeira preocupação deles, justamente essa questão da logística. Segundo, quando se discute a questão do êxodo, o receio é de que muitas dessas crianças comecem a ir para a cidade e não queiram mais ficar na propriedade, no interior. É uma segunda preocupação. E eles estão propensos a sentar e dialogar e até construir. Por quê? Construir um entendimento para que outras comunidades possam, os alunos, virem para essas escolas e manterem a estrutura educacional nestas comunidades. Por quê? São escolas bem construídas, que têm uma boa manutenção, que os pais têm essa responsabilidade de ajudar a não deixar faltar nada na escola, e eles têm essa preocupação de que simplesmente tomar a decisão de fechar e transferir os alunos para a cidade vai criar um transtorno enorme para toda uma região que está muito distante das escolas do perímetro urbano. Então, essa é a preocupação dos pais que fizeram o movimento na semana passada, nos chamaram ontem, inclusive, eu estive com uma comissão de pais, estiveram comigo e o deputado Mauro, procuraram a deputada Luciane, ou seja, os pais estão desesperados e buscando todo e qualquer meio de ajuda para tentar reverter a situação. Eu não participei da reunião. Então, eu não posso falar qual foi o clima, mas, pelo que os pais nos falaram, foi meio que um comunicado, sem papel, sem documento, mas verbal, um comunicado de que aquelas escolas não estarão mais abertas no ano que vem. E aí, essa é a preocupação, é de se tomar uma decisão esse ano para que não chegue o ano que vem e eles sejam surpreendidos de não terem mais a escola. Inclusive, muitos pais na revolta estão dizendo que não levam mais. Se for assim, não vão levar os filhos para a escola, vão ficar em casa. Aí é uma outra situação a se resolver. Então, essa é a preocupação que a gente tem com relação a estas escolas, que é o que veio até o meu conhecimento. Então, acho que foi muito bem pontuado. Aqui nós trouxemos o caso de Saudades, mas a gente tem no Estado inteiro essa mesma situação. Planalto Norte, nós recebemos, lá já está, lá já está, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, na região. Manoel Cruz, de São Joaquim, fechamento do noturno, São Judas de Lages, ensino médio, Visconde Cairu, Lages, Belisário, Lages, ensino médio também, Maria Quitéria Lages, ensino médio, Irmã Gertrudes, Ponte Alta, fechamento do ensino médio, e Laudelino de Souza, Medeiros, fechamento da escola. A gente tem aqui também, tivemos o caso de Pumirim, o caso de Pumirim já foi revertido, lá foi uma decisão política, pelo que eu entendi, tinha uma decisão de fechar, nós temos vídeo, inclusive, da coordenadora da CRE, e depois da pressão política, ela recuou, e disse que o governador voltou atrás para este ano. Então, mas nós temos isso em Canoinhas, nós temos isso em todas as regiões do Estado. Nós não queremos pontuar uma região, nós queremos discutir o conjunto, porque as pessoas estão preocupadas com isso. E eu dizia para a Sônia aqui que está muito ruim essa coisa, porque a SED anunciou, ou a CRE anunciou, não sei como se deu esse processo, e agora os deputados começam a ir para cima do governador e aí vai reabrindo. Então, se o argumento, de fato, era firme, técnico, não está se demonstrando. Então, está me parecendo que é muito mais um critério político, porque se está voltando atrás uma, duas, três, é sinal de que as decisões estão sendo pautadas num viés mais político, o que é muito ruim. Evandro? Obrigado. Eu quero saudar aqui a presidente e a deputada Luciana Carminati, os demais deputados, meus colegas presentes, dizer que nós estamos vivendo em Santa Catarina um momento muito complicado em relação ao que diz respeito à oferta e à organização da educação. O governo do Estado, ele tem atentado contra a nossa rede em alguns momentos. É visível quando a gente fez a luta em torno da não privatização do ensino técnico que estava sendo repassado por um convênio feito com as instituições empresariais sem sequer manifestar isso para a comunidade escolar ou a rede estadual. Também fizemos uma luta muito intensa para que o ensino médio não fosse entregue às universidades comunitárias e privadas na moeda de troca pela aprovação da universidade gratuita. E agora nós estamos vivendo praticamente um desmonte da nossa rede no que diz respeito à oferta do ensino fundamental. E o que mais nos preocupa também é a rede, como que ela fica organizada a partir do financiamento dessa educação, porque nós temos o entendimento que a receita, arrecadação e a distribuição dos recursos estar nas mãos da responsabilidade somente dos municípios, que é o ente federado que tem a menor arrecadação e que hoje praticamente eles não conseguem atender como deveria a questão da oferta, tanto da oferta do ensino dos séries iniciais, como também anterior a isso das próprias creches, estão com dificuldade de implementar o piso na carreira, ainda ter que assumir a demanda que o Estado vai deixar de ofertar naqueles pequenos e médios municípios, vai criar um impacto muito grande, nós entendemos, no financiamento da educação, na qualidade da educação. E, se observar, serão nove anos de responsabilidade do município e apenas três do Estado. E o Estado, na medida do ensino médio, nos deixa mais preocupados ainda porque está retirando da periferia a oferta próximo para deixar somente nos grandes centros e das cidades menores em uma única escola a oferta do ensino médio, em uma única escola, impedindo que os estudantes que mais precisam, que os estudantes que trabalham fiquem com maior dificuldade para ir até os grandes centros acessar a educação. Então, esse modelo de implementar políticas sem um diálogo com a comunidade, com a sociedade e com os seus representantes, está causando praticamente um desastre na condução política no Estado de Santa Catarina. E aqui, o que foi exposto nos preocupa muito. Nos preocupa muito. Nós precisamos conversar, conversar de forma responsável, não só para defender uma rede ou outra, mas na qualidade da educação para esse Estado de Santa Catarina. E o governo precisa ter mais responsabilidade e mais cuidado quando vai tratar de medidas sem dialogar com a sociedade. Que os resultados das últimas experiências foram desastrosos para as implementações de políticas que vêm sem fazer um diálogo de fato com quem faz a educação no Estado de Santa Catarina. E nós estamos sempre dispostos a dialogar na construção dessas medidas e achar as melhores alternativas para que a educação em Estado de Santa Catarina aconteça da melhor forma e que a qualidade para nossos estudantes sejam garantidas. Obrigada, Evandro. Então, agora eu vou passar a palavra para a Sônia Fachini, diretora de ensino da sede, retomando, então, as questões, quais escolas e por quê, como foi a decisão e qual é o caminho que as escolas, que a comunidade escolar pode adotar daqui em diante. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento a deputada Luciane Carminati em nome dela e os demais deputados. Dizer que é sempre importante estarmos aqui na comissão e fazermos aquilo que o Evandro está propondo, realmente uma questão de diálogo. A relação do diálogo também sempre foi posta enquanto Secretaria de Educação, porque o diálogo também acontecesse com as redes. A Luciane começou aqui a sua fala justamente dizendo dos documentos que falam de um grande regime de colaboração. E quando nós falamos de um regime de colaboração para o atendimento de não deixarmos nenhuma criança ou adolescente fora da escola, que acho que esse é o primeiro princípio, independente se está sendo atendido na rede estadual ou na rede municipal, o que a gente precisa garantir é que todo estudante esteja dentro de uma sala de aula e tendo um atendimento de qualidade, principalmente naquilo que a gente fala da busca de uma qualidade de aprendizagem. O que o Estado tem feito e o que hoje se propõe a discussão que nós estamos aqui é algo que acontece todos os anos. Essa não é a primeira vez em que a gente inicia uma questão técnica de observação da rede e verificar justamente na aproximação com os municípios e aí, assim, Evandro, acho que da mesma responsabilidade da aplicação dos 25% obrigatório na rede estadual para a área da educação, o município também tem que ter para o atendimento da sua rede. E eu que venho de um município, fui secretária de Educação do município de Joinville, estive na Undime durante muito tempo como assessora pedagógica, se teve algo que nós acompanhamos e muito, foi justamente uma questão de otimização entre as redes e da aplicação desses 25% para o atendimento que é maior e prioritário da sua questão, que no caso os municípios geralmente é educação infantil e nós, enquanto Estado mais ensino médio, tendo esse meio em que nós temos que fazer este regime compartilhado. Quando a gente otimiza e os estudantes passam de uma rede para outra, a gente não pode esquecer que vem dinheiro de Fundeb, ele também tem a sua contrapartida nesse sentido. Então, ao mesmo tempo em que a gente fica sem este Fundeb, o dinheiro desse estudante de Fundeb vai para a rede municipal e está aí sendo feita, usada e acompanhada e, obviamente, pelos órgãos de controle, inclusive o CACS Fundeb. Nós temos aí o conselho que acompanha o Fundeb e a utilização do dinheiro de Fundeb, que não é o único que é aplicado na área da educação, como todos vocês sabem. Qual é o procedimento que se faz hoje? Nós estamos desde maio em que inicia-se um processo de atendimento e verificação de quantos estudantes nós estamos por sala de aula, quais unidades escolares nossas precisam ser readequadas ou reorganizadas para quê? Para que todo estudante esteja ou na rede estadual ou na rede municipal, afinal de contas, são munícipes daquela cidade e que precisa do atendimento. Então, diante deste processo, o que se faz? A Secretaria de Educação vai até cada uma das regionais e, quando se senta nas regionais para as conversas, nós não sentamos sozinhos. Nós temos a Secretária Municipal de Educação que vem junto, nós temos também as pessoas da área educacional do município que também senta para a conversa e temos também, muitas das vezes, os prefeitos que estão ali conosco. Deste levantamento de otimização de rede, de conversa, nós temos os problemas que o município apresenta, porque ele precisa de espaço, às vezes, para o atendimento da pré-escola, que é a sua especialidade maior, e do seu atendimento, às vezes, do primeiro ou quinto ano. Muitos dos nossos municípios catarinenses não atendem do sexto ou nono, outros sim. E como é que nós fazemos essa transição e que possa, então, estar liberando alguma coisa para que as crianças estejam os adolescentes na sala de aula. Então, este processo é um processo primeiro de sentarmos todos, levantarmos todas as demandas e buscarmos alternativas para que as redes cumpram a sua função, o atendimento do estudante. Certo? Após isto, esta conversa se volta e nós, obviamente, que lidamos com os números que nós temos. A partir daí, deste levantamento posto, o que se começa? As tratativas. As tratativas, elas podem acontecer de todo o modo como aquilo foi desenhado no primeiro momento, como ela pode ali ter os seus ajustes, que eu acho que é o que tem acontecido agora. A orientação nossa, enquanto Secretaria de Educação, nunca esteve no sentido de chegar lá e ter que realmente realizar aquilo, até porque a demanda estudada, ela não vem da Secretaria, ela vem justamente da região. Então, são as regionais, sentadas com o prefeito, sentadas com a Secretaria de Educação, é que faz esse procedimento conjunto com elas. Acho que a gente tem algumas questões de comunicação que são importantes, que eu acho que é isso que principalmente a gente tem notado. Às vezes, a forma como isto é levada para a comunidade, e aí a gente sempre põe a volta, às vezes nós recebemos as pessoas, assim como vocês, na Secretaria, a gente pergunta onde é que está a regional junto, qual foi a primeira sentada. Chegaram a conversar com a regional e às vezes isso não acontece, porque às vezes já poderia ter sido resolvido, a gente nem precisaria estar aqui, porque o foco é único, é sem aluno, tem que estar na escola, aluno tem que estar em sala de aula. A legislação do campo é específica, a gente sabe que a gente não pode ficar fechando a escola do campo e nem isso, tem toda uma legislação que norteia isso, inclusive até pedi com a Beatriz, que é da modalidade que está aqui com a gente e que a gente tem que seguir. Existem, às vezes, que você faz o estudo da comunidade e se percebe que as crianças que estão lá, os estudantes, eles estão da faixa etária de pré-escola e atendimento do ensino fundamental muito maior que o do ensino fundamental 2, nos anos finais, e às vezes nem tem a questão do ensino médio. O que se faz é uma otimização de rede. Então, é tentar colocar isso para o município. Dali para frente, se o município decide que não vai manter essa unidade escolar, lembramos sempre, a legislação é clara, ele também não pode tomar uma atitude arbitrária, ele precisa colocar a situação e ter todos os avanços, a comunidade tem que ser consultada, todos os pais têm que aceitar, a gente sabe das tratativas que tem, e o município também sabe, as orientações sempre são dadas. Então, hoje, o que se tem? A questão dos números da escola, Luciane, vou deixar até, porque a Karen, eu ando bastante, ainda mais não decoro tanto, são tantas regionais, e a Karen é a pessoa que mais circulou junto com o POI para isso. Então, hoje, quando se diz, olha, se avança, daqui a pouco o movimento se retrocede, não é que nenhum avanço, nenhum retrocesso, é uma situação que era a conversa inicial para o entendimento do grupo. E, quando, claro, a gente tem problemas de embates ali por N motivos, a gente sabe que, às vezes, uma intervenção precisa ser necessária, e aí, se acontece, escuta qual foi a tratativa, a tratativa foi, isso tem que ser em conjunto. E aí, justamente, explicando também para a comunidade e para as pessoas o porquê de uma ação ou de outra. Quando a gente fala do ensino médio noturno, nós temos algumas unidades escolares no noturno que possuem seis alunos, e nós temos lá 14 professores à sua disponibilidade, com esse número de alunos à noite. Então, hoje, o que a gente pensa? Como é que nós fazemos isso? De duas, uma. Vamos tentar achar pelo menos os 20 alunos necessários para a noite. Para estar no noturno, tem que ser estudante que trabalha. Correto? Então, é esse o primeiro procedimento. Às vezes, eu tenho três turmas de manhã com números menores e tenho uma turma à noite com número menor. Vamos tentar otimizar? Será que nós temos estudantes do dia que também estão com algum processo de trabalho para vir para a noite, para que isso não aconteça? Então, este é um estudo que cada regional, junto com a direção da escola, junto com a comunidade, é que ele vai fazer. E aí, sim, se faz o procedimento. Então, hoje, o que acontece? Diante de todos os estudos feitos por regional, por escola, o processo está acontecendo de que jeito? Já foi conversado antes com todas essas pessoas que nós dissemos. A secretária de Educação do município, a parte da regional, o prefeito, e, obviamente, que quando ela traz esses números, ela tem que devolver isso para a questão da comunidade, para a conversa na hora da sentada e a decisão das questões que foram levantadas. Então, este é um procedimento que está sendo colocado. Então, o primeiro ponto, educação do campo, escola do campo, desde que seja respeitado toda a parte da legislação. A intenção nunca é esta. A gente entende e a gente aposta muito. Tanto que tem a pedagogia da alternância, nós temos aqui todo um incentivo hoje de poder voltar quando nós temos os adolescentes para que seja um ensino médio voltado para as questões agrícolas da região, dependendo do que seja, porque ninguém quer mesmo que esteja. Existem procedimentos, olha, nós estamos aí com coisas do governo federal entrando, que é escola em tempo integral, que é otimização da questão da alfabetização. Tudo isso é levado em consideração para a gente otimizar esses espaços. Então, há sempre uma conversa com isso. E aí vem, vem anseios de comunidade, mas também tem os anseios relacionados para quem cuida da educação, para a gente poder dar a melhor qualidade da educação. Então, este é o procedimento que a gente tem feito em relação ao nome das escolas. Luciane, peço, então, para a Karen poder fazer o apontamento para vocês e dizer que este é um momento de ajustes. Não existe uma determinação obrigatória, mas sim existe uma determinação de levantamento possível entre comunidades, e aí eu falo entre redes, porque é dessa forma que funciona, para a efetivação disso ou não. Nós temos, às vezes, unidade escolar com seis alunos, sete alunos, dependendo do número, e nós temos, às vezes, nenhum professor que é efetivo nesta. E aí existe uma grande oscilação e a gente pensa na qualidade da educação. Como é que a gente consegue estar levando o profissional habilitado, tudo aquilo que a gente deseja, para isso. Então, este é o estudo que se faz. E eu digo que esse estudo é sempre feito com muito conjunto. Como exemplo disso, vamos pensar a nossa região de Florianópolis, que a gente tem sempre um problema entre rede municipal e rede estadual, de todo o movimento de um regime de colaboração, hoje nós já conseguimos abarcar e não temos as crianças nenhuma saindo da rede municipal ou indo para a sua própria rede ou para a estadual, num regime de colaboração entre todos os municípios, onde ele já está saindo matriculado do quinto ano para um sexto ano no ensino, junto conosco no Estado, ou, às vezes, onde está no município, de todas as crianças que estão saindo da pré-escola indo para um primeiro ano e nós também ainda no Estado atendemos. E a gente sabe que não vai dar conta, a gente sabe muito bem que muitos municípios não têm condições de fazer o atendimento também do Ensino Fundamental 1. E nem por isso nós jamais vamos deixar o quê? O princípio continua o mesmo. Toda criança e todo estudante tem que estar na escola. Então, esta é a orientação da Secretaria de Educação, esta é a determinação do nosso secretário Simadon, da nossa adjunta Patrícia, da determinação de que a gente otimize as redes para que a gente também possa fazer a aplicabilidade, obviamente, de todo o recurso financeiro que tanto o município recebe quanto o Estado recebe para a qualidade da educação. Muita coisa precisa ser feita, nós sabemos, e a educação vai ser sempre assim. As demandas vão, se surgem novos programas, a gente precisa estar organizando as redes para isso, e esse é um processo contínuo. E eu digo que esta é a nossa função enquanto os técnicos que estamos hoje dentro do Estado, com este objetivo. Então, é importante esta conversa, é importante que vocês nos levem realmente o que vocês estão escutando, de que maneira vai, se há uma intervenção ou não, às vezes, de uma regional, lembrando sempre que nós estamos em um processo hoje em que as coordenadorias regionais têm lá, e todo mundo é processo de avaliação, e que, se as regionais não estão funcionando adequadas, a gente vai fazer todo o processo de orientação, novamente, que eu acho que é uma necessidade, o diálogo precisa ser feito, é isso que se propunha, e não a obrigatoriedade ou a forma, também recebi alguns vídeos de algumas posições, o qual a gente já está orientando novamente, sentando com a coordenadora regional daquele espaço para dizer que não foi essa a conversa, em primeiro lugar, e outra, nós precisamos que todos também assumam no posicionamento, quando se leva isso para a comunidade, como num todo, porque, às vezes, existe recuo, recuo do próprio município, que se dispôs no primeiro momento, e nós aí temos, volta aí uma questão política também, Luciane, porque o ano que vem a gente tem eleições de prefeitos, e nós sabemos o que isso também mexe com a questão da comunidade e tudo mais, mas houve um acordo, houve uma conversa antes para se levar essa possibilidade para a comunidade. Então, este é o procedimento, peço para a Karen agora, por causa das escolas, os nomes aí, porque quem foi que acompanhou, e a gente continua aqui à disposição para o diálogo. Está bom? Boa tarde a todos e todas. Não vou nominar novamente cada um. Colocar que houve, então, a gente vem primando cada vez mais por esse regime de colaboração, a gente vem trabalhando cada vez mais próximo dos municípios. A gente que vai para a ponta, vai visitar, a gente sente também muito, às vezes, ainda esse impasse que parece que rede municipal é opositor à rede estadual, ou há uma competição, às vezes, entre redes, e o que a gente vem trabalhando sempre é que não haja isso, porque a gente está trabalhando com escola pública. Então, independente se o aluno esteja na rede municipal ou na rede estadual, ele é um aluno da escola pública e que é um munícipe. Então, ele esteja lá para esse atendimento. Houve, sim, situações de pedidos de municipalização. Então, foi feito todo o encaminhamento durante o plano de ofertas. Houve, sim, o diálogo entre as redes. Há, sim, como a Sônia coloca, determinados momentos, quando há um movimento de desgaste, às vezes, político, o prefeito recua. Então, é mais fácil dizer, não, foi uma determinação do Estado, isso, aquilo, mas houve, sim, o diálogo, houve as tratativas. Com relação, eu acho que eu completo a questão de lajes que a deputada trouxe, algumas situações, algumas escolas, elas passam a deixar de atender o médio, porque foi um diálogo junto com a CREI, a comunidade, a gestão junto com a comunidade, pela opção de atender o ensino em tempo integral. Então, essas algumas unidades em lajes passam a atender o ensino fundamental em tempo integral. Então, ela acaba declinando da oferta do médio, porque o número de alunos do médio era inferior e pode ser adequada em outra unidade que são próximas. As unidades de lajes, a grande maioria são muito próximas umas às outras, então, por isso, há esse reordenamento. A gente não está, em nenhum momento, em nenhum dos encaminhamentos foi dado por fechamento de nenhuma das unidades escolares do Estado. Das 1.054 unidades que nós temos, não tem nenhum indicativo de fechamento. Existem, sim, os movimentos de possíveis municipalizações ou gestões compartilhadas, inclusive. Então, não há nenhum tipo de fechamento de unidade. E, em lajes, há essa reorganização. A gente também tem que entender, enquanto gestão pública, que quando a gente tem turmas muito pequenas e, ainda assim, quando se faz a chamada, Sônia, que a gente vai em loco e as creches também vão, nem sempre aqueles números apresentados são reais. A gente tem muitas situações de acompanhamento e que, às vezes, infelizmente, esses alunos também não estão nem no apoio. Então, fica o ponto de interrogação. Será que esses alunos realmente estão ali? E onde estão? Porque é uma grande preocupação também que a gente tem. São vários... Durante os pareceres, a gente coloca uma preocupação bem grande da diminuição, quando a gente vê um quantitativo de alunos na primeira série do Ensino Médio, e isso a gente vai acompanhando, uma diminuição gradativa no segundo e gigantesca no terceiro ano. Isso nos causa uma grande preocupação com relação à evasão, nem repetência, porque a repetência a gente teria um número que ficaria represado numa das séries. Então, isso é bem preocupante. Então, hoje a gente tem em torno... Nós teríamos, inicialmente, 14 escolas elegíveis da municipalização. Algumas vão ficar em stand-by, nesse momento. E, se me permitem, eu vou botar meu óculos. Fique à vontade. Eu só gostaria de pedir para vocês, se fosse possível, só sobre essas duas escolas, se tem previsão do quê. Eu quero só fazer um abendo. Só porque eu tenho dois grupos de estudantes lá. Sim, deixa eu só... Sobre esse caso, em específico, de saudades. Aqui foi falado que a demanda vem das regiões. Acho que a Sônia falou isso. Certo? O caso de saudades, o prefeito não sabia... Eu estou falando da fala dele. O prefeito foi para a Câmara de Vereadores... Me corrija se eu estiver enganado aqui. Foi para a Câmara de Vereadores, falou para os vereadores. Eu estou sabendo por conversas. Eu não recebi nenhuma informação oficial, nem da Secretaria de Educação, nem do prefeito. E os vereadores estão se posicionando contra também. Bom, aí a gente pergunta... Eu visitei essas duas escolas do campo. Isso que o deputado Fabiano fala. São escolas que têm um vínculo com a comunidade muito interessante. Eu não consigo imaginar aquelas escolas fechadas. Sinceramente. Porque são escolas que estão integradas, projetos legais, alternativos, de educação do campo. Quando a gente olha para a legislação, a Sônia traz aqui. Não dá para fechar escola sem haver consulta pública. A lei federal. Mas não teve isso. Não teve consulta pública. Os pais não participaram, nem os estudantes. e demandaram para nós, aqui para a comissão, escuta, como é que vem uma decisão de cima para baixo quando a CRE diz... Olha, vou ler o que está escrito aqui. A informação que veio. No caso de saudades em especial. Coordenadoras da CRE estão comunicando às escolas que, abre aspas, se a escola não fechar as turmas, elas mesmas farão o fechamento. Coordenadora da CRE, dizendo que ela mesma fará o fechamento. Então, eu não estou aqui dizendo que não tem problema de comunicação. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que este princípio de respeitar o que vem das regiões é o contrário. No caso de Pumirim, foi assim, com a escola do interior. E no caso de saudades, também foi assim com essas duas escolas. Então, eu não sei onde está havendo o problema. Se as coordenadorias regionais de educação estão tão empoderadas... E aí, para mim, aqui, cabe uma reflexão. Quando discutimos eleição de diretores, não podemos fazer o que algumas coordenadorias decretam fazendo. Se empoderar a tal ponto que não tem mais referência de comunidade que decida e comunica. E é assim que acabou e está resolvido. Então, nós estamos adotando aqui o princípio do diálogo. Porque, se nós pegamos a lei, a lei estritamente no campo jurídico, nós estamos vendo que está havendo uma afronta à lei quando se trata de educação do campo. Não pode ter fechamento sem consulta. É isso que eu queria dizer. Então, eu gostaria que fosse respondido essa questão de saudades em relação a essas duas escolas. Vou dar uma parte, deputado Luciano. Tem mais uma questão que eu acho que é relevante. Porque também essa fala que diz que a escola vem da região, a determinação, nós encontramos em muitas escolas relatos que a Secretaria de Educação solicita para não abrir as séries, os anos iniciais, o primeiro ano. Assim acontece quando querem encaminhar o fechamento de outras escolas da oferta do ensino médio. Também acabam não ofertando mais a primeira série do ensino médio em algumas escolas. Consequência disso, no segundo ano, não haverá o segundo ano, e assim por diante. Então, ela não seria uma demanda da regional. É uma determinação política do governo para que isso impeça também, se pudesse deixar isso mais evidenciado. Quais são as políticas em relação e por que elas acontecem de impedir as escolas da oferta dos primeiros anos, tanto do fundamental, quanto do médio? A Karen continua, não é? Agora deu. Com relação, às vezes, ao encaminhamento de não deixar de atender, é porque, geralmente, de primeiro ao quinto, o município acaba absorvendo ou há algum reordenamento em escolas na proximidade para passar a atender aquela oferta. O mesmo acontece com o ensino médio quando não tem a demanda suficiente de abertura de turmas que é estipulado de 20 alunos turma. Só complementar, Karen. Quando a gente faz uma organização da rede, primeira coisa, o município já sabe quais são os estudantes que estão saindo as crianças da pré-escola. E para onde vai essas crianças dos primeiros anos? Às vezes, você, em separar isso para duas escolas e você não ter nem número suficiente para uma ou nem para outra, o que você faz? Você faz uma reorganização nesse sentido, Evandro. Então, é um conjunto de ações feitas, inclusive, para quê? O município, raramente temos municípios, o melhor município, não tem a possibilidade tanto do ensino do Fundo de Dois. Então, o que acontece para ele? Até pelo número de contratação de profissionais, ele está junto justamente com o pedagogo, ele não tem que estar por disciplina em cada uma, dentro dos componentes. Então, o que acontece? A gente senta junto. Eu acho até interessante, circulou na rede, pena que acho que a gente não tem, mas um vídeo de toda a região nossa aqui, em que as próprias secretárias municipais e outras falam de quando a gente sentou e como é que a gente organiza isso. Então, às vezes, é essa situação. Entre eu ver a divisão aqui e outra, pela própria situação que os alunos estão mais próximos de uma unidade municipal, às vezes, do que uma unidade estadual. E aí você faz esta reorganização. E por que não acontece ao contrário? Sempre o município que acaba absorvendo e não está. Evandro, só vou... Deixa eu ver. Então, voltando, a questão de saudades. É indelicado a gente falar qualquer situação de um lado ou do outro, mas todas as decisões que a gente tomou junto veio da CRE como um indicativo de que o município havia o desejo ou a possibilidade de assumir. Então, não se tomou nenhuma decisão arbitrária que vai ser daqui para lá. Então, houve, inicialmente, uma tratativa sobre. Com relação às escolas de saudades, inicialmente, seria o indicativo de o município em nenhum momento fechar a comunidade do campo. Todo o entendimento que a gente tem com relação à manutenção do campo, a gente não vai nem entrar aqui nessa questão. a gente até há pouco conversamos com um vereador e as duas diretoras do campo, lá das escolas de saudades, estiveram aqui na sede, a gente atendeu, elas conversamos, acalmamos que em nenhum momento se falou em fechamento. Seria a absorção dos anos iniciais, porque hoje o município já tem lá a educação infantil, já trabalha nessa mesma unidade com a educação infantil, e os alunos do sexto ao nono estariam junto com o transporte já vindo da comunidade para a escola no centro, dos alunos do sexto ao nono junto com o ensino médio, diante do número reduzido de alunos, para que eles tenham um atendimento pedagógico mais qualificado. Foi esse o encaminhamento feito inicialmente. com a questão do prefeito retroagindo, esperando uma tratativa diretamente da sede, hoje as diretoras saem junto com a equipe que estava na sede com uma tarefa de voltar, junto com a regional também, sentar e buscar soluções para os encaminhamentos daquelas unidades escolares. Então, nada está fechado, nada está assim, vai ser, a gente está fazendo todo o encaminhamento, porque é o momento disso que a gente está estartando novas matrículas, então, esse é o momento que se dá devolutiva das organizações. Então, hoje, no nosso encaminhamento, tem duas unidades em Blumenau, que passarão por situação de municipalização. Mas deixa eu só te pedir, se por ventura os pais fizerem lá uma campanha e conseguirem alunos de outras comunidades para estudarem nessa escola. Foi uma das conversas que a gente teve hoje com as diretoras, porque a gente ficou, inclusive, como sabendo hoje, que vários alunos daquelas comunidades já estão indo com transporte para o centro, o que é algo que não deveria acontecer, porque, diante da legislação do transporte, as crianças devem estudar próximos da sua residência, e aí, às vezes, a gente está fazendo um deslocamento, pagando esse transporte sem a necessidade. Então, elas saíram com essa tarefa de todo o levantamento desses estudantes e fortalecer, levando esses alunos, permanecendo esses alunos lá na comunidade. Então, a gente vai voltar a conversar na próxima semana. Então, são essas duas unidades em Blumenau, tem uma unidade em Siderópolis, uma em Issara, em São José do Cedro já existia um encaminhamento, e duas unidades, e aí essa unidade vai passar completamente os anos iniciais para o município, e duas em Iraceminha. uma em Timbó e uma em Itaió. São esses locais que vão passar por situações de municipalização nesse momento. Tudo bem? Bem-vindo. Quer participar? Valeu, querido. Desculpa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu contei 8 escolas municipalizadas. Você falou em 14, não é? 14 era município. Ah, está. Vai ficar em 8 municipalizadas. 10 civilidades. Eu quero chegar nesse entendimento aqui com vocês. Vamos por partes aqui. Vamos por partes. Eu não sei. A data aqui inicial. Sim. O estado, agora, como eu disse, foi de 14. Existiu 14. De 14 foi para 8. O que eu quero aqui, só para que a gente fique com as coisas bem definidas. De todas essas que foram anunciadas aqui, das 8, eu sei de uma situação que o prefeito quer. Eu tenho que ser justa aqui. não estou aqui querendo enfeitar, não, ou colocar coisa, não tem. Que é o caso de Iraceminha. Iraceminha, o prefeito quer. Essa informação que a gente tem. O que eu quero aqui conferir com vocês e validar. Se a gente vai partir do princípio de que é uma construção, quer dizer que das 8, se não houver construção, nenhuma pode ser municipalizada. Construção que eu digo envolvimento da Secretaria Municipal com o prefeito, com a CRE, ou com a direção da escola e a CRE. Perfeito. Certo? É esse o raciocínio? Isso. E sempre lembrando que, quando se faz isso de uma proposta, a gente tem a otimização de rede para o seu atendimento, respeitando o número de alunos propício para as aberturas das turmas, consequentemente, da escola. Lembrando sempre. Se eu tenho ali, de repente, uma turma de sexto ano, que eu estou com quatro alunos para 14 professores, a gente também tem que entender a viabilidade. A gente tem que saber também, em conjunto, o bom senso das coisas. Certo? Não é que a gente... Sempre. Sempre teve na escola também. Você sabe que a gente precisa desta relação de conversa. Quando eu falo com os professores, eu digo... Eu dou o seguinte exemplo, Sônia. Se aqui tem uma escola municipal, do outro lado da rua, ou duas quadras para frente, tem uma estadual, aqui tem cinco alunos, uma turma, e na outra tem cinco, é difícil a gente sustentar uma situação dessa. E eu acho que as pessoas têm a compreensão. Não é essa a questão central. Mas eu também quero dizer que a gente precisa reafirmar a construção. A construção. Porque a escola, ela tem que ser um espaço, um equipamento público que permite que as pessoas dialoguem. Porque eu digo sempre que talvez a escola seja o único espaço onde a gente permite que o governo e a sociedade discutam. Eu não vejo isso em outros equipamentos, embora nós tenhamos tantas tratativas de participação e gestão mais participativa. Mas eu quero reafirmar isso. E também quero dizer duas coisas aqui. O caso de Itaió. Eu estive lá na sexta-feira. O caso de Itaió, a informação que me chegou é o contrário. A gerência é contra, a gerência da educação é contra, e a decisão da sede é de municipalizar. Então, às vezes, eu não compreendo como é que no mesmo governo tem essas coisas. É essa informação que chegou de Itaió. E com relação ao número de alunos, nós também temos que ter cuidado. Porque, veja bem, qual que é a responsabilidade constitucional do Estado? Ensino médio. Certo? Ensino médio. Nós acabamos de aprovar aqui universidade gratuita. Se eu mostrar para vocês aqui o número de alunos de universidades comunitárias em cursos de graduação, eu também diria que o governo não pode colocar dinheiro público. Porque nós temos, por exemplo, aqui curso de uma universidade que eu não vou citar por uma questão ética. Começou com 50 alunos no direito, terminou com 13. E nós estamos colocando milhões por ano. Dinheiro público. Então, eu quero dizer que esse dado do número de alunos é um dado importante, tem que ser mensurável, mas o Estado tem responsabilidade com o ensino médio. E nós vamos cobrar disso. Assim como eu estou cobrando dos prefeitos que aceitam ampliar o ensino fundamental, quando a Sônia mesmo falou, não dão conta da educação infantil. E aí eu vou bater na porta de quem? Do presidente da República? Não, não é? A educação infantil é município. Então, por isso que esse diálogo aqui, ele precisa ser feito com muita tranquilidade, colocando as coisas na mesa, mas envolvendo as redes de ensino e os prefeitos, quando enxergam o número de aluno per capita, Fundeb, brilha o olho, porque, se eu tenho cinco, eu vou ter dez. Certo? Claro que ele vai receber mais, mas ele não vai atender a educação infantil, que é a primeira etapa. Então, a sede, como gestora, também tem que fazer esse debate. Qual é a sua responsabilidade com a educação infantil? Esse tem que ser o entendimento. Então, eu queria aqui reafirmar. Municipalização depende disso. e com relação ao fechamento de escolas do campo consulta pública. Certo? Esse é o entendimento. Com relação ao ensino médio noturno. Gostaria que vocês tratassem mais disso. Por quê? Porque nós estamos vivendo um processo de mudanças. Nós temos aí o novo ensino médio. Tem projeto de lei indo para o Congresso, alterando para 2024 a formatação. Vai haver mudanças. E o que nós percebemos, pegando o exemplo aqui de Lages, nós temos escolas de bairros, de comunidades noturnas, 70 alunos do noturno, 47 do noturno, 50 alunos do noturno indo para a São José, que é o caso... São José é de São Joaquim. São Joaquim. São Joaquim. Mas concentrando em uma única escola. Então, aqui também me parece que o debate tem que ser também com os alunos do ensino médio. Porque eles também têm que dizer se eles se sentem em pertencimento naquela nova unidade, que não é a deles, que não é da comunidade deles, e que é a clientela que vai ser beneficiada ou não. Ou seja, entre você transportar alunos de uma comunidade para o centro, 40 virar 20, eu prefiro que os 40 fiquem na aula e fiquem onde estão, do que você perder 20 no caminho. porque significa que você não está atendendo o ensino médio. Então, esse é o nosso questionamento em relação ao ensino médio no turno. Não perfeito, está, Luciana. A gente tem feito isso, lembrando sempre, às vezes, nós temos encontrado isso, dentro da... 40 matriculados, mas, quando você vai lá observar, desses 40, a gente tem um grande grupo que já está evadido. As turmas não têm esse número total de estudantes. e, obviamente, que esse cuidado a gente tem que ter. O que nós dissemos é que, às vezes, nós temos três unidades escolares, já chegamos em ter cidades que três unidades escolares praticamente quase uma do lado da outra do Estado e em que a gente tem esses grupos pequenos em cada uma e otimizando-se fica melhor. Então, acho que é isso. Enquanto técnicos, esse olhar apurado a gente precisa ter, a gente tem tentado tomar todo esse cuidado. Toda vez que se faz uma reorganização, você sabe, isso traz realmente, porque a gente não está mexendo só com a comunidade de estudantes, nós temos aí os profissionais também da escola, mas entendendo que as redes também acabam ocupando esse grupo de profissionais, porque ou está trabalhando no município, ou está trabalhando no Estado, ou, se nós estamos transferindo esta turma para uma outra escola, lá vai ter aula para esse profissional também. E todo esse cuidado a gente tem tido também na rede. Dizer que a gente está sempre aberta para o diálogo, que a informação nossa, enquanto Secretaria de Educação, aqui de sede é essa. A gente busca, quando você coloca, meu Deus, são dois lugares, eu sei que não é, não ficamos felizes com uma situação dessa, mas, por um lado, eu fico um pouco aliviada que entre 37 coordenadorias, eram 36, hoje 37, ter dado problema maior em duas, me alivia um pouco, mas eu acho que daí a gente consegue ser mais assertivo no acompanhamento desses dois lugares para o atendimento mais otimizado e humanizado, vamos dizer assim. Então, é isso que eu me proponho a fazer, enquanto na diretoria de ensino, enquanto aquilo que está sendo destinado ali para o nosso secretário, pela Patrícia, que é a nossa adjunta, e o grupo que está aqui, Fernando do Ensino Médio, a Beatriz, que é das modalidades, conosco, e a Karen, que tem coordenado todo esse processo. A gente está sempre à disposição e agradeço. Eu quero agradecer a Sônia, ao Fernando, a Karen e a Beatriz, e reafirmar que esse diálogo tem que servir para que a gente abra as portas da escola, para discutir com a comunidade. Então, que fique aqui não um ponto final. Em relação à municipalização, o debate não está posto, pelo que eu entendi, ele está em aberto. Então, cada um que está me ouvindo aqui, me assistindo, tem que discutir isso. Não tem ponto final aqui, não tem decisão. Esta é a palavra da sede. Esse é um ponto. Ensino médio, a mesma coisa. Nós temos que fazer a busca ativa para ter mais alunos, inclusive, porque tem muita gente em Santa Catarina que não está no ensino médio. E isso é um direito, uma necessidade. Então, esse tem que ser o caminho. Não se vai ser nessa escola ou naquela, mas ter mais alunos, fazer essa busca ativa. Para isso, também tem direção de escola. Tem que fazer esse papel de chamamento, de diálogo, e a mesma coisa em relação à educação do campo. Então, pelo que eu entendi, nós avançamos aqui nesse diálogo. Eu gostaria que se acede tomar alguma outra decisão que nós fôssemos comunicados, porque nós vamos trabalhar com esse informe aqui. Diálogo entre as redes e comunidades. Certo? Então, agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. Fiquem à disposição. Nós continuamos com a nossa pauta aqui, mas eu deixo vocês à disposição. E eu quero convidar aqui à frente, além do Evandro, que permanece aqui, eu quero convidar também... Obrigada. Obrigada, Karen, Beatriz, Fernando. Espero que até o final do ano eu não tenha que chamar vocês mais, tá? Só se for necessário. Tá bom? Obrigada. Um abraço. Eu quero chamar aqui a Alvete. Obrigada. Professora Aldoir, por favor. E a Alvete, por favor. Então, o nosso segundo ponto de pauta, que era o primeiro, se trata da representação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação com o objetivo de apresentar a minuta de anteprojeto de lei para alterar a Lei Complementar Estadual 668 de 2015. A população que está acompanhando de casa, o que é a 668? é o plano de carreira do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual. Na verdade, já houve uma tratativa desde o ano passado, foi constituído um grupo de trabalho, aberto um canal, inclusive, de acolhimento de propostas, e foi realizado um seminário em Campos Novos para que todas as regionais pudessem trazer contribuições à Lei 668 de 2015, que trata de toda a carreira dos profissionais efetivos do Magistério, de dentro de sala e de fora de sala. Então, eu quero passar a palavra, não sei quem inicia, Evandro? Evandro? Então, nós temos 20 minutos agora, Evandro inicia, depois Alduir e Alvete, é isso. Então, mais uma vez, nós queremos agradecer a oportunidade para fazer um debate. Só um pouquinho, Evandro, que, desculpa aqui a minha indelicadeza, a Vera também fazia parte da comissão, Vera, por favor, venha até aqui. Desculpa. Então, de fato, para a categoria do Magistério Catarinense, essa lei e esse debate, ele é central, porque passa por ele, por essa lei que houve uma aprovação, uma mudança no nosso plano de carreira em 2015, uma lei que foi motivo de uma greve do Magistério Estadual. O Magistério Estadual ficou por um longo período em greve, porque era contrário a essa lei, que não só afetava a vida do profissional da educação, como também, Luciane, ela afetava diretamente a oferta da educação, desestruturava a organização pedagógica das nossas escolas, das nossas escolas, porque ela também implicava nas questões da jornada dos nossos trabalhadores. E essa jornada que acabou desestruturando todas as funções dos nossos profissionais das escolas, não contemplando também funções importantes, que nós hoje fizemos ainda a luta para que essas funções estejam reconhecidas na nossa profissão, como é o caso de alguns profissionais bibliotecários, outros profissionais que estão com outras funções dentro das escolas. Também nós tivemos a desestruturação da jornada no que diz respeito ao direito que nós temos de um terço de hora atividades para o desempenho da nossa função. Isso implicou, primeiro, que não é garantido na carga da jornada de trabalho esse terço para os professores de séries finais e segundo professor, porque mudou a jornada, mas implica também em não reconhecer esse tempo para os trabalhadores de séries dos anos iniciais do ensino fundamental. E esses trabalhadores ficam prejudicados com um longo período sem esse reconhecimento. Sem contar do desmonte da nossa progressão e carreira, da valorização dos trabalhadores, que isso é um ponto que foi discutido aqui por essa comissão, Luciane, e pela Assembleia Legislativa no governo passado, infelizmente, não tivemos nenhum, na descompactação da tabela, nenhum avanço, nós tivemos só um reajuste, nós lutamos ainda uma briga central para que tenha uma perspectiva do professor saber por onde que ele vai trilhar a sua vida profissional. Por isso, essa comissão, essa comissão que se empenhou tanto para organizar uma proposta e essa proposta ser apresentada nessa casa e ser apresentada para a sociedade, ser apresentada também para a educação catarinense, precisa ser aprovada e é isso que nós buscamos para, de fato, dar um salto de qualidade na educação em Santa Catarina. Quero agradecer o empenho dessa comissão, Luciane, e dessa coordenação sobre esses trabalhos também. Agradecer ao Alduir, à Vera e ao Vete, que é docente Santa Catarina, que se empenharam muito nessa atividade, os nossos assessores, o Wilsoné e o Tonico, construindo essas políticas e a deputada Luciane, inclusive, a Alvete vai apresentar aqui, é fruto de um histórico de construção coletiva. E é isso que nós vamos querer apresentar e fazer com que essas políticas se consolidem como políticas importantes na educação em Santa Catarina. É isso, Evandro Alvete. Só aperta aqui no meio. Não, embaixo. Deu. Então, boa tarde a todos, todas, quase boa noite. Cumprimentar a Luciane, a nossa deputada estadual, presidenta da Comissão de Educação, e também os deputados que fazem parte dessa comissão. Eu vejo que hoje, o Evandro, o Alduir, a Vera, eu, os assessores parlamentares aqui, o Wilsoné e o Tonico, temos feito um esforço e um trabalho muito grande para poder contemplar aquilo que a nossa categoria quer. Porque isso não nasce simplesmente de uma questão de um desejo do Sinti ou dessa comissão. isso nasce daquilo que a categoria sempre veio solicitando, que, infelizmente, desde 2015, quando nós tivemos o forte golpe da noite para o dia, no dia 28 de dezembro, que foi assinado, a 668, que nós tínhamos a 1.132 de 92, que nós queríamos melhorar. Então, quando nós dizemos que hoje nós temos um problema sério, porque aquilo que é para melhorar, piora a situação do trabalhador da educação do Magistério Público Catarinense. Então, o que nós fizemos? O que nós queremos dizer aos deputados, Luciana? Inclusive, dar comissão aos deputados, porque nós queremos que esse projeto que hoje nós queremos apresentar, que é um anteprojeto de lei complementar, que ele possa tramitar aqui e ser aprovado. A exemplo da Lei 16.661, que é a lei dos ACTs, essa é a lei da nossa carreira, da nossa... A gente sempre diz a lei dos nossos efetivos, do magistério. Então, que essas duas alterações possam tramitar e que nós possamos realmente ter sucesso nesse sentido. E aí, quando nós falamos aqui de como nós construímos isso, então, a partir de 2015, que nós tivemos aquele golpe de que foi... que ocorreu todas essas alterações, que o Evandro já apontou, nós tivemos, a partir dali, só problemas e prejuízos no sentido de que a categoria veio com a carga horária, com a hora de atividade, com retirada de direitos já adquiridos para a sua aposentadoria, aquilo que o professor levava e que, para ele, desde a questão do adicional de permanência, da questão das aulas complementares, então, tudo isso veio um pedido. A partir do momento em que nós, discutindo com a deputada, ouvindo, então, a nossa base, nós fizemos o quê? Nós construímos, então, nós organizamos a comissão e essa comissão, então, imediatamente solicitou para a categoria que enviassem sugestões, tanto para a Comissão de Educação como para o CINTE. E, a partir disso, então, nós fomos elaborando os documentos e fomos organizando a proposta desse projeto de lei. E devolvemos, então, em um determinado momento para que as regionais pudessem dar continuidade, a partir do momento que nós já tínhamos um relato, o primeiro, devolvemos para que viesse o segundo momento. E, assim, ficamos durante, desde 2012, desculpe, desde 2022, nós iniciamos lá em agosto, no segundo semestre, assim que essa gestão assumiu, e fomos, então, trazendo e culminando agora com um seminário no mês de julho desse ano, com um grande seminário, onde toda a categoria foi novamente, então, ouvida, trouxeram as discussões feitas nas regionais, se reuniram em grupos de estudo e apresentaram, então, e, aí, a partir disso, nós elaboramos essa proposta. E, aí, então, nós temos a proposta com os pontos principais, que o Aldir vai começar a pontuar, depois a gente também dá continuidade, e a Vera também pode fazer as suas ponderações. A partir disso, o que é que nós, então, tentamos e conseguimos trazer aqui hoje como um anteprojeto de lei complementar para que seja, então, apreciado por essa comissão e encaminhado? Obrigada. Aldir. Então, deputada, a cumprimentar aqui a deputada Luciana Carminati, em nome dela, todos os deputados da comissão e também aqui da LESC, conforme o Ivandro e a Alvete já introduziram aqui, esse trabalho feito de coleta, primeiro abrimos um espaço online, depois fizemos o seminário, e a gente coletou uma gama grande de propostas, que resultou aqui em uma proposição de 15 artigos de alteração da 668, certo? E eu vou apontar alguns deles, que a gente considera muito importantes e centrais. O primeiro artigo, ele trata da questão dos cargos. Em primeiro lugar, que faltam alguns cargos, por exemplo, o segundo professor já foi alvo aqui de... já foi matéria, né, de proposição da deputada Luciana Carminati, mas hoje não existe, então nós estamos propondo aqui a criação do cargo de docente de educação especial, exatamente para suprir essa questão, a questão de bibliotecário, a questão de orientador de laboratório de informática, orientador de convivência e leitura, então são alguns cargos a serem introduzidos. Mas, para além disso, nós propomos que todos esses cargos, eles sejam cargos de professor, em uma função específica, em uma função de docente, de sala de aula ou professor, de docente de educação especial, de orientador de laboratório, mas o cargo é de professor. Por quê? Porque, inclusive, com relação a direitos previdenciários, vocês sabem que o cargo de professor é que tem direito previdenciário especial. assim como lá, vamos pegar aqui no caso da polícia, da PM, o cargo é de policial, não importa qual é a função que ele exerce, se ele está em uma função administrativa, se ele está nas ruas ou assim por diante. Então, nós entendemos, e em muitos estados já é assim, e nós estamos propondo essa alteração, então é a primeira questão que a gente está trazendo de alteração. Outra questão é que a progressão funcional, ela era definida no mês de fevereiro, antes da 668, e a 668 jogou isso para a data de aniversário. Isso cria um problema, porque algumas pessoas fazem aniversário no final do ano, então ele perde um ano de progressão funcional. Então, nós estamos propondo que se retorne aqui para o mês de fevereiro, no ano da progressão funcional, que seja, que volte, para o mês de fevereiro. Outra questão é em relação à jornada. A jornada, aqui no estado de Santa Catarina, nós entendemos que houve uma distorção, porque a nossa jornada até a 668, ela era considerada em horas-aula. Mas, como a lei do piso nacional garantiu um terço de hora-atividade, o estado fez um engembramento e mudou o conceito de jornada aqui no estado para que pudesse caber dentro daquilo que ele já tinha a nova regra. Então, não houve nenhum benefício para os trabalhadores, para os professores do nosso estado em relação a isso. E nós estamos querendo recuperar aqui o conceito de jornada em hora-aula. Então, esse é o artigo 5º, uma coisa que eu considero muito importante e muito pedida especialmente pelos professores que estão em sala de aula, porque houve essa distorção, na verdade, em relação a esse ponto. Outra questão é que, até a 668, nós tínhamos o que se chamava na época aulas excedentes. E mudou o nome, mas houve um prejuízo enorme para o professor, porque o que seria a aula excedente, que agora é aula complementar? Bom, o professor tem uma jornada que é de 32 aulas hoje, em uma carga horária de 40 horas, certo? Mas ele está aberto à possibilidade dele complementar essa carga horária até um limite de 40 aulas. Antes, quando esse professor assumia uma aula a mais, havia o pagamento em dobro do valor daquela hora atrabalhada, porque se trata de uma espécie de hora extra. O que aconteceu na 668? O governo continuou mantendo a possibilidade desse professor trabalhar, mas paga o mesmo valor da hora normal. Então, aqui, nós consideramos que, inclusive, é uma ilegalidade, porque o professor está cumprindo um excedente de trabalho da sua jornada e não está tendo uma compensação financeira disso, ele não está sendo pago diferente da aula normal. Então, nós estamos aqui recuperando essa compensação financeira da aula complementar para que ele possa estar recebendo. e, por último, daquilo que eu vou falar depois, o Alvete vai falar de outros dois pontos que nós consideramos aqui essencial, é a questão da carreira, da tabela salarial, porque, conforme o Evandro já falou, nós tivemos um debate muito importante em 2021 aqui. Acho que ficou claro e nós percebemos a manifestação da sociedade catarinense apoiando a ideia de que os profissionais da educação merecem ter uma carreira digna. E o que nós temos hoje é praticamente o mesmo salário para todo mundo. Quem está iniciando, quem está em final de carreira, praticamente não tem mais diferenciação. Então, nós queremos recuperar essa noção de dignidade da carreira dos profissionais da educação. E os conceitos que nós temos aplicado nessa proposição de tabela salarial, ela parte de uma valorização pelo tempo e pela formação. Então, pelo tempo, desde que a pessoa ingressa numa determinada formação, vamos dizer, no nível de graduação, até se ele sair do magistério, se ele se aposentar, se ele for ao último nível dentro dessa ideia de graduação, ele possa ter no mínimo 50% de valorização. então, a cada três anos, a possibilidade de uma ascensão funcional, para que ele possa ascender, chegando lá no final, com 50% a mais do que aquele que está ingressando. E que, do nível médio, do nível do piso nacional do magistério até a licenciatura curta, nós tenhamos uma valorização de 15%, no mínimo, da licenciatura plena de 50%, o nível de especialização 75%, o nível de mestrado 85% e 100% para o nível de doutorado. Então, esses são os princípios de carreira que a gente está trazendo aqui. Então, além desses 15 artigos que nós estamos trazendo, nós também estamos propondo alterações nos anexos, que, por exemplo, a tabela salarial é uma coisa dos anexos da lei, então, aí também tem vários, como, por exemplo, as atribuições. Nós temos problemas com atribuições de alguns cargos que já existem, como o caso dos ATPs, que têm, assim, problemas nessa questão. Há anos eles vêm requisitando, porque, ao final, diz que, ao fim e ao cabo, eles são responsáveis, eles podem assumir qualquer tipo de trabalho na escola. E outras funções que, porventura, possam haver. Então, não existe isso. Então, nós também estamos propondo alterações nesses anexos e também precisa-se criar as atribuições dos cargos novos que nós estamos propondo. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de apresentar e tem mais dois pontos que a Alvete, então, complementa. Dois pontos que são também fundamentais porque a gente sabe que, historicamente, desde que nós temos carreira, que se começou, que a gente teve o piso na carreira, começou, inclusive, essa reivindicação, que é a gratificação por dedicação exclusiva. O que a gente tem? Nós temos, assim, que esse professor, ele possa ter no mínimo, então, a gente está colocando aqui um percentual de 20% do vencimento dele efetivo a mais, desde que ele não atue em outras atividades. Então, que ele fique exclusivamente na rede, quem tem 40 horas, óbvio, porque isso tem sido uma solicitação muito forte. E aí, a gente, então, apresenta também no nosso capítulo 5 esse artigo. E a outra questão que é, que isso já é, assim, eu acho que até uma questão de desrespeito com a categoria quando você está, quer dizer, na carreira hoje e que a nossa tabela salarial nos leva até hoje, até a letra I. Mas, até 2015, nós íamos até a letra G. E aí, vocês imaginem, quem chegava na letra, na última letra, até o G, ficava, às vezes, casos até pessoais nossos, mas que a gente sabe que toda a categoria aconteceu isso, de ficar sete anos, nove anos parado porque não tinha mais como progredir. Então, você fez toda a sua progressão de tempo de curso. Chegou aos 25 anos, você já chegou ao final de carreira. E agora, no I, está ocorrendo a mesma coisa, mesmo com o aumento de 2015, quando nós acrescentamos, então, mais duas letras, os nossos trabalhadores da educação efetivos chegam e param. Então, o que nós estamos solicitando? Que, ao chegar ali, se possa ter um adicional, desde que você não completou a aposentadoria ainda. É bem claro. Se ele não se aposentou ainda e chegou lá no I, parou, ele tem, então, a cada três anos, 2,5%, que ele possa, então, permanecer até se aposentar, e desde que ele tenha também comprovado a frequência de 120 horas de duração. Isso, então, incorporar e levar para a sua aposentadoria. Então, é bem... São dois pontos muito significativos e que nós sabemos que os professores têm se frustrado muito, porque daí, inclusive, desmotiva para ele fazer formação. E aí nós sabemos o quanto é importante os cursos. E assim, então, Luciane, para encerrar, o que eu gostaria de dizer? que está na mão dos nossos deputados. E muitos deles que lá, infelizmente, votaram na época, na 668, e que hoje eles têm um jeito, então, de recuperar, de se redimir com esta categoria sofredora. E aí, por isso, o nosso grande apelo é dizer que isso é valorizar o professor. Ivandro, nós estamos com uma forte campanha de professor tem valor, prof tem valor, e que isso aqui é valorização. valorizar a carreira do magistério, respeitar a lei dos ACT's, alterar e fazer com que nossos trabalhadores da educação se sintam realmente profissionais, valorizados pelos nossos parlamentares e também por todos os políticos voltados à educação. Obrigada. A Vera quer se manifestar? É só dizer que essa é uma construção coletiva, como a Alvete já disse, é mostrar, de fato, essa valorização através de um vencimento digno para essa categoria. Então, isso está mais do que colocado, já é um estudo que a gente está fazendo há mais de dois anos, e é necessário que os deputados aprovem essa contra-proposta. Então, pelo que eu entendi aqui, são oito questões, é isso? Isso. As fortes, não é? Não, as fortes. São 15 artigos, mas são oito questões fortes. As que vocês apresentaram aqui são oito. Isso. Nós elencamos as oito questões. Isso. Agrupamos. São 15 ao todo, mas aqui o agrupamento ficou em oito questões que foram apresentadas. Então, para quem está nos assistindo de casa, nós estamos falando aqui de uma proposta de projeto de lei que vai dar entrada na Assembleia Legislativa a partir desse estudo que envolveu o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Então, o SINTE apresenta aqui uma proposta de alteração da Lei 668 de 2015. Esta lei diz respeito a todo quadro efetivo. Claro que nós sabemos com relação à realidade hoje que tanto os professores de sala de aula como os de fora de sala de aula questionam muito a 668 por conta de achatamento na carreira, perspectiva de ascensão, de remuneração melhor, atribuições dos cargos especialmente para os de fora de sala, que tem sempre esse conflito. Agora, recentemente, estive na escola em Chaxim, e, na escola de Chaxim, o grupo de ATPs vieram me entregar um documento que eu recebo em todos os lugares. Está aqui, então, contemplado a discussão das atribuições do cargo e da gratificação por dedicação exclusiva. Que, diga-se de passagem, a rede federal já tem. E, essa semana, eu estava com reitores dos institutos federais e eles diziam que, muitas vezes, a rede federal não se dá conta de quantos direitos tem se comparado com a rede estadual. E um reitor dizia que todos os professores da rede federal deveriam passar por uma escola estadual para ver o que os nossos educadores estão amargando dia após dia. Então, o que a gente quer é construir uma carreira mais equânime, que tenha um horizonte de remuneração mais decente. bom, feito essa apresentação, agora, então, nós vamos acolher, porque é o deputado que tem que apresentar o projeto de lei, a minuta, mas a gente apresenta aqui, sem querer, se apropriar desse conteúdo. Esse conteúdo vem da categoria. A gente empresta um nome porque tem que ser deputado. Nós apresentamos, então, o projeto de lei e, é claro, que o projeto de lei seguirá uma tramitação. Primeiro é a leitura na ordem do dia, no expediente, perdão. Depois, nós temos comissão de Constituição e Justiça, que são nove deputados. segunda comissão, comissão de Finanças e Tributação, mais nove deputados. Terceira comissão, ou é serviço público, trabalho e serviço público, ou eu quero reivindicar que seja educação, porque aqui diz respeito ao magistério, que é a comissão de mérito para análise da matéria. Então, a partir de agora, a categoria tem que estar atenta, porque é um trabalho permanente de conversa com os colegas deputados em cada comissão e com o governo, porque o governo tem que dizer o que pensa em relação a esses 15 artigos. Então, nós temos um trabalho grande aí pela frente. Está bom? Está bom. Mas eu quero, então, agradecer aqui a presença de todos vocês, do Evandro, do Alduir, da Vera e também da Alvete, todos que estão nos acompanhando. E quero agradecer também o trabalho da comissão. Além de vocês aqui, nós tivemos o Wilsonet e o Antônio, é isso? É isso? Que também participaram de toda a elaboração. Agradecer à comissão de educação, à imprensa, da casa, agradecer também aqui as comissões, o trabalho, e a gente encerra a presente sessão, deixando um grande abraço a todos e todas. Nós vamos entregar para a Lua agora, oficialmente, entregando aqui a nossa proposta. O Marquito já está chegando, o Marquito vai ajudar a receber aqui o PL da 668. Obrigada a todos e todas. Vamos fazer uma foto juntos? comissão de educação de educação.